Boa noite, Anto. Boa noite a todos vocês. Principalmente, parabenizar pela grande live que está fazendo. Eu não estou me vendo aqui na tela, mas vocês estão me vendo aí. Mas você está. Está em destaque aqui. Pode continuar. Tranquilo. Então, estamos aqui. A equipe já está aqui no hotel. Muita gente perguntando onde a gente está. A gente não está nem dizendo onde está, porque a coisa é complicada. Estamos em Campina. Estamos aqui na Borburema. Entre solidariedade em Campina, nós estamos. É como eu falei para você no comentário lá. O Sousa só precisa ser o Sousa mesmo. Não tem segredo para jogar com o Campinense. Aqui até eu quero corrigir novamente. Ressaltar o trabalho do nosso treinador. Excelente. E ele tentou um time mais ofensivo contra o Campinense. E alguns atletas não estavam na noite inspirada e não acompanharam o raciocínio da mudança. Então, nós tivemos uma confusão tática no jogo que nos custou. Esse resultado não é ruim também. É um jogo de 180 minutos. Eu pensava assim de Salgueiro e de Santa Cruz. Lá em Salgueiro foi um a um. E o capitão, nosso campeão Ranieri, o capitão de Salgueiro, ele falando, né? Terminou o primeiro tempo apenas. Agora o jogo está em empate. O primeiro tempo foi como aqui. Terminou o empate. Vamos jogar com o Campinense o jogo da volta. Está em empate. Ninguém é de ninguém. Vai mudar apenas o campo, o gramado. Não tem o torcedor, como bem colocou o Canarinho aí, cantador. Se nós estivéssemos com a La Bombonera aí, com a nossa galera, nós tínhamos vencido esse jogo, com certeza, que faz diferença. Que digo Flamengo, né? Flamengo com Maracanaché é uma coisa, sem a galera é outra. E o Campinense também não vai ter sua torcida lá. Então, um gramado que dá para todo mundo jogar. O professor deve fazer uma formação como o Souza vinha jogando, como bem colocado. Jogos dificílimos, fora de casa, em casa de incisão, né? Uma coisa é você jogar relaxado. Outra coisa é você jogar, por exemplo, o jogo do atleta tinha uma carga emocional muito grande. O que era? Se carregava a eliminação de 2019, na última rodada do Souza lá aí. Porque eles não tiveram piedade da gente. Então, o nosso torcedor estava e exigia que nós devolvêssemos a moeda. E devolvemos com juros e correção monetária. Então, era um jogo que tinha uma carga emocional muito grande, além de um falso. E agora o Campinense. Houve essa mudança, tá? Porque a UEFA confundiu. E o Campinense é um time que tem camisa, tradição, um time grande, acostumado a... Eu me lembro já esse final de ano, quando o Campinense foi decidir a pré-Copa do Nordeste com Santa Cruz e Recife. Foram dois jogos duríssimos. O Campinense parado. Pensei que o Campinense ia levar um varejo de Santa Cruz. Foram dois jogos duríssimos do Campinense na vaga da pré-Copa do Nordeste. Então, é um time que tem muita tradição. Nós não fomos decidir uma vaga com um time de Vaza. Foi do Campinense. E eles vieram com a proposta de jogo aqui para jogar no erro do Souza, no contra-ataque. E nós facilitamos esse contra-ataque. Mas, com horas passadas, nós temos aí toda a condição de nos classificar. Não é a primeira vez que o Souza vai nessa condição. Até o título de 2009, nós empatamos com o 13 empatos. E fomos para lá. Você estava lá, Marrocanarim. Lá tinha 35 mil pessoas, né? Muito bomba, muito foguete, muita coisa. E nós ganhamos o jogo do 13. Precisava ganhar o jogo. Tinha que ganhar. E vencemos. Campinense, 2007. Gol de Fredson, de falta. Também numa semifinal. Teríamos que ganhar o jogo. Tava um a um. Fredson fez o gol. Nós não nos classificamos. Agora não. Agora o empate é pênalti. Então, não há motivo para desespero. Não há motivo para a gente estar agora achando que o mundo já se acabou. De jeito nenhum. Tranquilidade, gelo no sangue. Amanhã, se Deus quiser, estamos colocando a parte do compromisso que nós fizemos com os atletas. De saudar. Vamos saudar. Vai todo mundo com a cabeça fria para o jogo. E eu tenho certeza que nós vamos sair de lá com a classificação. Porque eu gosto muito daquele do campo do amigão. Nossa segunda casa. Tudo. O Sousa ganhou títulos importantes. Ganhamos a Copa Paraíba. O Campinense com 35 mil torcedores. Com dois treinos elétricos lá fora. Com direito a caixa de som na porta do... Eu era o treinador. Na época, a caixa de som eles colocaram na porta do nosso túnel. Para que eu não falasse. Eu tive que arrancar a chumada tudinho lá. Ia dando confusão lá com a polícia, com tudo. E nós conseguimos vencer com o gol de Dove e o gol de Inha. De dois jogadores que são duas lendas. Ganhar dois títulos com o Sousa. Dois garotos feitos na base aqui de Sousa. Que nós vamos homenagear qualquer dia. Então, é um jogo duro, difícil. Mas que o Sousa vai jogar como o Sousa. Se jogar como o Sousa, o jogo é duro. Não tem prognóstico. Jogamos com o Botafogo lá em Rio Pessoa. Agora, fomos para lá e ninguém acreditava na gente. Fomos lá e vencemos o jogo. Que é melhor o gol. Contra o 13, tomamos um gol com infelicidade. Mas fomos melhor do que o 13 lá dentro do PV. Então, o Sousa é um time grande. Tanto faz jogar aqui, como joga lá. Não tem diferença não. É a mesma coisa. Presidente, o Canarinho está conosco. O Fala Fácil também. Uma imensidade de telespectadores aí. Nos escutando, nos acompanhando pelo YouTube. O hábito do rádio. A gente fala, escutar e ouvinte. Né, Canarinho? O Canarinho e o Fala Fácil. Se tiverem perguntas, podem fazer agora. Mas eu tenho uma aqui. Como é que está o clima do elenco, do grupo, da comissão técnica? Porque você disse que amanhã já honra mais uma parcela de um compromisso com os jogadores. E teve site de notícia na Paraíba, publicando matéria, tirando matéria do ar, pedindo arrego, gerando confusão, criando fatos, Guerreira. É, rapaz, eu fiquei muito chateado porque eram pessoas que eu tenho um respeito muito grande, né? Colocou uma matéria totalmente descabida, né? Nos colocando em desconforto com o treinador, com o grupo de jogadores e tudo. E não é hora para se criar um fato dessa natureza se eu nunca ter dado entrevista ao cidadão que assinou a matéria. Mas isso é uma coisa que já foi esclarecida, eles retiraram do ar. E eu também aceitei também as desculpas e bola para frente. Eu espero que não procurem... O Souza é mole, ele tem um tumultuado de tudo que é jeito. Eu não sei o que é que o Souza tem com essa. Porque eles preferem, por exemplo, se o Atlético de Cajazeiras for campeão em cima do Botafogo de João Pessoa, eles aceitam. Eles não aceitam o Souza nem se classificar. Eles fazem contas. Eu tenho um print desse mesmo repórter. Eu tenho um print que quando o Celso Teixeira assumiu o nacional, ele printou. Celso vai conseguir uma classificação histórica com dois jogos faltando. Lógico que o eliminado seria o Souza. O campeonato já estava classificado, né? Ele eliminou o Souza, não conseguiu entender. E ele mesmo foi quem escreveu essa matéria infâmia, mas já retiraram. E, Ué, não é hora para se criar clima nenhum dentro do Souza. É hora de ganhar o jogo. Não adianta o negócio de ir agora mimimi e nem ninguém ficar trombudo para lá, nem para cá, não. É hora de ganhar o jogo. Amanhã vai para a Copa do Brasil, meu amigo. Amanhã não é brincadeira, não. Não é hora de mimimi, não. É hora de se unir todo mundo, ir para campo e cada um botar duas pintas de guerreiro aqui no rosto e ir para cima. Vamos para dentro do Campinense, seja o que Deus quiser. Mas o que o Souza não pode, Ué, eu fiquei chateadíssimo nesse último jogo. O que perder, empatar, ganhar, é do jogo, né? É do jogo. Agora, como nós vimos ali, a metade do time desinteressado da partida, aí você não admite. Em uma semifinal de campeonato, você me deixar para ficar a pato em uma semifinal do campeonato, valendo uma vaga para a Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Até eles, os atletas estão chateados. O que mais eles fizeram foi se cobrar, eles mesmos. Eu não fui nem no campo, mas as informações que eu tenho, eu tenho o meu gerente de futebol para me informar, eu tenho os meus pés ouro. E o próprio treinador também, que eu jantei, cheguei a jantar com ele, com o Endo, preparado físico, ele me falou que os atletas estão se cobrando. Aqueles que não foram mesmo, foi que houve. Por exemplo, o Daxon, que é o nosso craque do time, que é a nossa liderança técnica, ele disse que foi a pior partida da vida dele, foi esse do Campinense. Ele não vai repetir essa partida amanhã. Campo bom, amanhã ele deve estar com outra performance dentro do jogo. E o professor também estudou o taticamento do Campinense. É um outro jogo, é uma outra situação. Agora, há de se parabenizar, aqui, Canarinho e meu querido Fortunato Júnior, advogado de mão cheia, vitorioso, ganhou uma ação aí no Elemento Sem Futuro que ele ganhou aí para o solo. O que nós devemos exaltar é que foi um grande jogo de futebol. Quem assistiu as duas partidas semifinais, os experts, não cansam de dizer que o jogo, Sousa e Campinense, foi um dos melhores jogos do campeonato para a Banda desse ano. E o outro jogo, o Botafogo fez dois gols no começo do jogo e depois se trancou e ficou lá, que é um jogo feio e tal. Campinense e Sousa proporcionaram um grande espetáculo de futebol. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa lá, que o campo tem condições, o Sousa tem um banco, hoje, à altura de se fazer substituições e conseguir mudar. Assim como o Campinense mudou com a entrada de Juliano, ele modificou a forma de jogar, nós modificamos também com a entrada de Jeonota e Juninho também. Então, o Rodrigo Potir, o pessoal que entrou, o Sousa também tem banco para alterar a forma de jogar, para alterar a dinâmica do jogo, para dar mais velocidade. Nós temos como se fechar, por acaso fazer um gol, tem elementos no banco que podem acontecer isso. Então vai ser um grande jogo de futebol. Agora, só se classifica um, se classifica dois. Só um vai se classificar. Quem souber aproveitar a oportunidade, fizer um gol, quem fizer um gol vai se trancar, qualquer um dos dois. Vai se trancar, esperar. Vai ser um jogo tenso, muito tenso. O Sousa vai para vencer ou vai empatar, Guerreiro? O Sousa vai para vencer o jogo. O Sousa é um time, você sabe como é a personalidade do Sousa, né? O Sousa foi lá para João Pessoa agora, quando nós terminou o jogo, eu estava com o jornalista lá e disse que foi o melhor jogo do campeonato aqui nesse amigão. Porque o Sousa não ficou com medo do Botafogo, o Sousa foi para dentro do Botafogo, foi para ganhar o jogo. Nós vamos para ganhar o jogo amanhã, do Campinense. Com todo respeito ao Campinense, mas o Sousa vai para ganhar o jogo. Nós, Beto, estamos conscientes disso, também somos bastante receptivos. Se tiver de perder o jogo, o Sousa, agora o Sousa não pode ser covarde, o Sousa não pode ser, é ninguém suar a camisa, ninguém pode se esconder do jogo amanhã. Quem for se esconder, olha para o treinador, para o seu mentira aí, que eu não estou bem. Acabou. Não pode ficar lá, me engana que eu gosto. Tem que jogar amanhã, amanhã é o jogo. Hoje eu estava vendo a entrevista do lateral do Campinense, um jornal aí, aqui do Rio, da Paraíba, e ele dizia o seguinte, é o jogo do ano para eles e para nós. É o jogo da vida também. Então, quem tiver com essa disponibilidade amanhã, eu tenho certeza que o professor Joanilto está tendo essa conversa direto. O professor Joanilto está dizendo o seguinte, olha, quem vai para o jogo, está pronto para jogar, quem não tiver, diga antes, porque senão eu tiro com 15 minutos de jogo. Porque ele também não ficou satisfeito, nem ninguém ficou. Mas eu tenho certeza que o grupo está com a cabeça boa, pensamento bom, e a hora agora é só pensar no jogo. Não adianta pensar em outra coisa, é pensar no jogo. Compromisso financeiro todo em dia do Souza, assumido, gratificação paga da Série D já, já pagamos, amanhã saudamos o compromisso que firmamos com ele para essa semana. Então, é pensar no jogo, só o jogo. Já está acertado a premiação para poder passar de fase. Tudo está acertado, não tem que se falar mais em nada financeiro nos seus pontos. Tem que se falar agora no jogo, no Campinense e no Amigão. Essa é a palavra de ordem do dinossauro. Ô Guerreiro. Fala, Canarinho. Você não acha, porque assim, no jogo aqui do Marizão, durante a transmissão eu dizia que do jogo de volta estava sendo o jogo mais abaixo do Souza. Mas eu acho que um dos responsáveis por isso foi a disposição do Campinense em campo. Você não acha que o Souza não foi surpreendido pelo modelo de jogo adotado pelo Campinense do Marizão? O Souza, simplesmente, a marcação do Souza não encaixou no Campinense nessa última partida. O Campinense teve muita liberdade para jogar. Principalmente ali, o meio do campo do Souza vinha pegando muito contra o Botafogo e o Atlético. não conseguiu encaixar a marcação no Campinense como fez nos dois jogos anteriores. Eu acho que não foi nem questão de dar o sangue. Eu acho que o Souza, na verdade, o Campinense, taticamente, ele ganhou essa primeira batalha com o Souza aqui no Marizão. Não, mas eu vou lembrar aqui de você. Não estou falando que faltou... Não foi o sangue que faltou, mas tem muitos jogadores que estavam apáticos no jogo. apáticos, atletas... Por exemplo, eu vou falar aqui, Joe Boy, um grande jogador. Quem é que diz que Joe Boy é um grande jogador? Ele entrou e saiu e ninguém viu. É impossível, na semifinal, um atleta no nível de Joe Boy fazer uma partida daquela. O próprio Dax reconheceu. Mas eu vou lembrar aqui, e vocês vão concordar comigo. Naquele turno, que Tito Mildes até hoje só fala daquele turno que ganhou aqui no Souza. Nós já ganhamos campeonato lá, turno. Pintamos certo naquele perfeitão, mas ele só se lembra daquele jogo. Foi o que ocorreu. Nós vínhamos jogando com três zagueiros o campeonato inteiro. Pioca jogava com o Balu. Juninho, recorda aí os outros dois que eram. Dois zagueiros. Era uma trinca de zagueiros que Pioca jogava o campeonato inteiro. O Souza vinha jogando com dois restados iguais. Fomos para a Calhazeiras. Fizendo um grande jogo com a Calhazeiras. Jogaram pelo empate aqui. Ganhamos dois a um. Foi empate. Parece que foi empate. O que ele fez aqui? Tirou o zagueiro, Balu, do time. Botou um meia para jogar, que vinha sem rito. Quebrou todo o seu sistema tático e perdemos o jogo. Ontem repetiram a coisa. Agora você vai dizer, ah, o treinador deixou para ele mexer no esquema tático. Mas eu não tive razão de Ivanildo. Ivanildo vinha empatando o jogo porque ele disse, eu vou melhorar meu setor ofensivo. Então foi o que ocorreu. O Souza mudou. Eu duvido, Alisson. Se o Souza estivesse ali, como vinha jogando com o Técio ali naquele terceiro do lado esquerdo ali. Se a gente viu que o campeonato tinha saído daqui com esse empate. Mas ninguém adivinha. O treinador fez para melhorar, para tentar. Mas nós perdemos muito porque nós mudamos o nosso desenho tático. O desenho que o Souza vinha jogando, que vinha enfrentando os grandes adversários. E nós sofremos muito com isso. Sofremos demais, taticamente. Nós faltou aquela cobertura. O Técio está para o Souza, como o Zinho estava para aquela seleção de 94. Ele é um jogador... Eu mesmo, a gente conversando mesmo, a paz deveria botar um jogador mais ofensivo ali. Mas hoje eu me convenci, depois do jogo do Campinense, que Técio é uma figura que jamais pode sair desse time aí, dessa formação aí. Ele é o complemento desse meu campo. Ele, Rafinha e o nosso Gledis, eles formam aquela trinca que dá uma certa liberdade para a Dak jogar, para a esquerdinha jogar, porque compõe a marcação do meio de campo. Então nós não tínhamos garotão. Nós não estávamos marcando nem na área e nem no meio. O Peu deitou e rolou. O Peu e o João e o volante saíam. O Peu saíam direto. Peu saíam da cara do gol toda hora. Toda hora saíam da cara do gol. Sem ninguém, nem sombra para marcar ele. Por isso que vocês estão falando. Eu acho que a marcação do Souza não encaixou. Não encaixou com o Peu deitou. O Peu saiu de... Porque, assim, se fosse para sair Técio, você teria que jogar ou com o esquerdinha ou com o Dakson. Podia jogar com os dois. Sem Técio, com o Técio fora. Porque quem é que culpou o meio de campo? Quem é que voltava para recompor o meio de campo? Então acho que houve esse erro tático aí. Mas, se Deus quiser, nesse jogo agora, nós vamos estar lá bem postadozinho. e que o campeonato pode vir para cima. Não tem problema não. Verdade. Em relação ao teste, eu cheguei a fazer uma pergunta até ao Guerreiro no balanço final, ali, depois do jogo. Fortunato e Jôni, sua vez de questionar o Guerreiro. A gente quer fazer uma hora de live no programa. Mas quando o Guerreiro chega, a resenha rende. Porque ele é bom de resenha, né, Guerreiro? É bom, né, rapaz? A resenha é boa. É boa. Você se lembra que eu cobrava muito isso a você? Digo, é, tá para você. Faça aí uma coisa aí, rapaz, numa segunda-feira, num negócio. Sempre eu falava isso, que tem em todo canto por aí, né? Mas você está inovando com a live. Daqui a pouco os cabelos vão querer limitar. Agora só não vão conseguir esse chapéu aí de tirador de abelha. Isso aí é só você que tem, né? Tirador de enxurro. Agora, no dia de segunda, dia de segunda a sessão, tem uma live dessa, só para a gente acabar tomando uma cervejinha. É bom. Na segunda hoje aqui, eu já fui no caputinho, já tomei água. É bom na parte. Oi, Guerreiro. Na hora que começou o programa... Eu estava no meu cuscuz com leite aqui, meu amigo. Olha, olha. Na hora que começou o programa, chegou o telegrama para o Canarim, Canarim de soja é rápido. É só uma hora. Aí é roxo. Aí é roxo. Cadê o Juninho? Duas horas e vinte de live, não tem que aguentar. Ué, é o chapo. Ou é o chapo? É, é. Mas falando aqui, que já foi até tema da live, o que a diretoria do Souza achou da escalação do aparecido. E se, caso o Souza chegue na final, o Souza não vai, pelo menos, oficiar, mandar ofício, fazer alguma coisa para a federação não voltar a escalar o Wagner Way nas partidas finais do campeonato. Tem que vetar, tem que vetar. Talvez ele não vai apitar. Agora, eu achei boa. Agora, eu já fiz uma reclamação prévia dos bandeirinhas. Eu não gostei da escalação nem de Alberto Santos e nem, tampouco, do seu Luiz Felipe. Porque foram bandeiras que já nos prejudicaram. O Alberto Santos foi aquele do lance que reverteu, né, o lance do Botafogo. Foi ele que estava envolvido na guelança. Eu já fiz um protesto prévio, mas apareciam um ótimo ato, um excelente ato, um ato de pulso. Gosto muito dele. Gosto, acho ele um bom ato. E também fiz essa ressalva para o presidente da Comissão de Arte da Paraíba, porque esses bandeiras já me causaram bastante problemas aos seus potes de clube, mas espero que eles entendam que nós estamos num novo tempo, né? Que eles possam fazer o trabalho dele, a televisão é transmitida ao vivo, a TV aí aberta, a Itararé, me parece que a TV Tambaú também, tem uns canais aí que vão transmitir, um canal aberto, eu acredito que eles... Trabalhar eles sabem, né? Trabalhar eles sabem. Não é esquecer que tem que deixar, como diz a nossa presidente, deixa ganhar quem tem futebol. Isso aqui é a realidade. Mas eu não me preocupo com a arbitraria, eu acho que é aparecido um bom ato. A presidente foi bem recebida em Sousa, Guerreiro? Claro, ela é gente da melhor qualidade, é grande presidente, é uma grande presidente, bem intencionada, entendeu? Ela é muito zelosa, as coisas acontecerem não é com o consentimento dela, ela só gosta das coisas dela, é tudo certo, tudo... era até de família, até da família dos ramalhos, os avós, os pais desembargadores, é uma pessoa bastante conceituada, do ponto de vista de moralidade na Paraíba, uma família bastante conceituada, os ramalhos, o desembargador Luiz Ramalho, assim, o tio pai, criou-se basicamente na casa do desembargador Luiz Ramalho, desde os sete anos que ela está lá, é uma pessoa que tem formação. Eu estava, para você ver, a primeira vez que eu fui, eu não votei com o Michel, eu votei no outro candidato, mas aí eu fui, o meu primeiro encontro, foi um almoço lá no Cassino da Lagoa, com ela, e quem chegou lá na nossa mesa, o primeiro que encontrei foi o presidente do TRR, hoje, o desembargador José Ricardo Porto, que é meu amigo, de longa idade, ele disse a mim, olha, cuida dessa menina, viu? Não dê trabalho a essa menina, se você vai brigar comigo. É uma pessoa bastante conceituada, então, o futebol da Paraíba, ela, com ela na frente, está muito bem, bem caminhada, foi uma alegria grande, a gente recebeu, com a pena que, depois do jogo, eu não pude ir lá para o Parangolé, que, do jantar que houve, porque, eu estava com a adrenalina, meia perturbada, né? Não fiquei feliz com a atuação do Souza, e, fui me recolher, para não estar falando bobagem por aí afora. Eu preferi o meu recolhimento, mas, ela foi muito bem recebida pelo prefeito, pelo nosso deputado, o Zenildo, pelo secretário de esporte dela, inglês, então, foi muito, muito legal. E, também, o povo também, daqui de Souza, recebeu ela com muito carinho. Então, é uma figura bacana, doutora Michelle. A pena que o Marisão não estava lotado, para ela ver a festa, lembra que esse Marisão lotado, né? Pois é, rapaz, ela para ver a nossa festa, a nossa relicência linda, 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 nossa força ao viver, então, essa torcida é nossa, mas, quem sabe, né? Se Deus não vai mandar uma vacina aí, para que a gente possa ter direito, a nossa torcida voltar com alegria. É, a OMS disse hoje que não tem vacina, que vacina não existe, viu? Vai poder ser uma imunidade temporária, mas imunidade permanente, a OMS acredita que em uma década não surge. Então, é o fim do mundo, não é? É o fim do mundo, é o fim do mundo, então, né? Chegou o fim do mundo. E só, o sábado é o ano. Chegou o fim do mundo, vacina, tá morrendo, gente, Ué, então, eu queria, deixa eu fazer aqui uma, 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 aproveitar a sua live, porque nós estamos indignados, inclusive, o doutor, o doutor Nato Júnior, tá, foi invocado hoje pelo nosso Bruno Nguinho, porque o que fizeram com o Souza, na pirataria da transmissão do jogo do Souza, foi um verdadeiro assalto, né? Para você ter uma ideia, Ué, o mesmo cidadão, que assaltou no jogo do Botafogo, assaltou ontem também, no jogo do Campo Neste, foram dois sites, de Campina Grande também, até gente daqui do Souza também se meteu, nós, nós vendemos apenas 243 senhas ontem, e só no site desse que pirateou o jogo do Souza, tinha 6.500 espectadores, 6.500, só num, em todos os sites, talvez 10 mil pessoas assistiram aos jogos ontem, através de um link do Souza Sport Club, que o Souza não, da TVS, que a gente tem uma parceria com a TVS, mas um link que foi adquirido, pago legalmente, foi denunciado no YouTube, oferecido denúncia, na mesma hora, o YouTube não tomou providência nenhuma, e o Souza teve um prejuízo monstruoso, com essa pirataria, lamentável, até eu recebi hoje, uma mensagem muito legal, de Saulo Vital, que é um professor universitário, igual a você, mas, para o Nismo Sportivo também, ele mandou para mim, um desabafo, como é que pode, eu vi a pirataria no jogo do Souza, os atletas precisam receber seus salários, vocês têm a despesa de vocês, e os caras fazem um negócio desse, uma verdadeira, um prejuízo incalculável, para o Souza Sport Club, mas a gente não sabe, nem se vai transmitir o próximo jogo, porque ninguém vai enricar os outros, a gente paga o link, compra, tem despesa, aí vem um gaiato, e pirateia, e solta aí, e ganha os créditos, ganha, é uma coisa que, tem a cara, tem a gente transmitindo de dentro do Marisão, pisou a polícia em TV, é lamentável, a situação dessa, a gente fica sem saber o que fazer, se a gente for para a final, não tem plano nenhum, de fazer em relação à transmissão. Eu acho que, a MP do futebol, ela abriu, ela abriu um leque de oportunidades, para as equipes, eu acho que ela é boa, principalmente para as equipes pequenas, como o Souza, por exemplo, a equipe da Paraíba, uma final, por exemplo, digamos, que o Souza vá para a final, uma final Souza e Botafogo, ela tem um valor muito grande, de transmissão, principalmente para a capital, que tem um público muito grande, uma cidade de 700 mil habitantes, então, eu acho que até as TVs abertas, irão procurar o Souza, para negociar esses direitos, como é que você está enxergando, nesse momento, como é que o Souza está se preparando, para essas negociações maiores, por exemplo, uma série D, a série C, ela já está sendo transmitida, esse ano, pelo Dazon, pelo serviço de streaming, então, o possível pensamento de série D, também será, o Souza na série D, então, o Souza tem que se preparar, para iniciar, esse processo de negociação, com as emissoras de TV, como é que você está enxergando aí, essa oportunidade? O movimento que houve, dos clubes do Brasil, junto a CBF, inclusive, gerou aquela ajuda, de 200 mil, que veio para os clubes da série C, 130 parece, 200 para a série C, e 130 para a série D, eu acho que abriu o olho da CBF, para a CBF planejar a série D de 2021, eu soube que também, essa Dazon tem interesse, e o Souza vai se preparar, do ponto de vista jurídico, o Souza tem que se organizar, essa é uma falha que o Souza tem, eu reconheço isso, o Souza tem que se organizar, para enfrentar esse 2021, se planejar bem, nós já estamos, nós temos, o Zé Nildo tem nos ajudado muito, ultimamente, assim, nessa parte aí de, para vocês terem uma ideia, o Souza já está na planilha, né, da Ambev, para 2021, através de Zé Nildo, são os quatro clubes, que estão na série D, o Botafogo, o Botafogo, o 13 nasceu, e o Souza e Campinense, os quatro já estão na planilha, de mídia da Ambev, para 2021, para você ter uma ideia, e, então, nós vamos planejar, porque tem que se planejar, do ponto de vista de, terminar esse campeonato, vamos tentar com as pessoas, nós podemos pensar nessa questão de empresa, a coisa também da questão jurídica, é impendente, de coisa que deve, de coisa que não deve, né, e nós temos que nos cuidar, para enfrentar essa situação, que vem por aí, então, se a gente, Deus quiser, passar amanhã, né, já vai ter Copa do Brasil, e pré-Copa do Nordeste, né, pode ser que tenha, assim, então, são coisas que a gente, tem que se planejar, não tem, não tem um caminho, sem planejamento, sem organização, qualquer clube, a tendência é fechar as portas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, para a gente passar para o placar, eu só lembrei de você, quando eu escutei, Silvio Minciotti, Silvio Minciotti, Silvio Augusto Minciotti, foi presidente do IBGE no Brasil, foi meu professor de marketing, agora na disciplina, lá em São Paulo, eu só lembrei de você, eu vou voltar a cobrar isso aqui, e ele disse, olha, a Ferrari, a Ferrari, a Ferrari, ela não tem que fazer marketing, no jogo de futebol, porque o jogo de futebol, não tem, nem todo mundo que está ali, escutando, é consumidor da Ferrari, então, eu volto a insistir para você, guerreiro, o cara que comprou o copo de 20 reais, é porque ele era consumidor do copo de 20 reais, o dinheiro dele dava para comprar o copo de 20 reais, a flâmula é do cara que vai pagar 10, 15 reais na flâmula, do que vai pagar 10, 15 reais no boné, é aquele público consumidor do boné, a camisa de 130, o oficial, o cara que dá 130, ele dá 150, agora a gente precisa da camisa de 70, de 65, de 70 reais, para aquele consumidor que só tem os 70, porque o que não compra de 130, é porque ele não é consumidor, porque a paixão que o torcedor tem pelo Souza, guerreiro, se ele tiver o dinheiro no bolso, ele compra, ele vai lá e compra a camisa do Souza, eu acho que o Souza tem que ver isso daí, como foi feito naquele amor imortal, precisa ter, do jeito que tem a cadeira aqui na Cada Geral, do jeito que tem a cadeira lá em cima, tem que ter o produto para cada faixa de renda, do seu público, que o Souza tem que pensar nisso, que o ano que vem, vai vender muito, para a camisa de 80, porque o cara, o da 150 é o da exclusividade, ele quer de 150, ele não quer de 75, não. O Souza tem que, urgentemente, criar o seu sítio virtual, para vender produtos do Souza, isso aí é uma coisa que, a gente está pensando aí, a curto prazo, essa questão, um torcedor, rapaz, coloca o produto, porque olha, as camisas, nós não temos, mas nós tínhamos uns calções aqui, calções novas, um estoque muito grande, rapaz, não dá para quem quer, cai nesse conceito que você está falando aí, 30 reais, lá chegando e vendendo, lá chegando é uma coisa impressionante, porque a pessoa quer uma lembrança, doutor, não importa se seja um short, uma camisa ou um calçom, então nós vamos, nós temos que, temos que criar a curto prazo, o boné do Souza, a, 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 a marca, aquela marca da patinha, já era, é patenteada para o seu Sport Club, então nós precisamos criar urgentemente esse sítio virtual, em forma de arrecadar, e, e atender o público do mundo inteiro, né, porque, o Souza, mesmo com tudo que você imaginar, no Instagram do Souza, tem 13 mil seguidores, não é pouco assim, para a nossa realidade aqui, né, é uma coisa que é interessante, então nós temos que renovar, trazer pessoas novas para dentro do Souza, sabe, que tem essas ideias novas, e que abraça as ideias, e que bota para frente, porque isso é o que a gente está pisando, né, de sangue novo, que tem ideias novas, e que toque o projeto, e ideias a gente tem muito, mas você sabe, eu não tenho todo o tempo do mundo, né, então, a Fideu também já estou perto, já estou, está na hora de, de alguém ir, está lá onde ainda, deixa de agonia, não, mas aí a questão é, então nós vamos, esse sítio virtual, é uma coisa que o Souza, está pensando a curto pra já, já, criar uma linha de produtos aí, e trocar o barco para frente. Beleza, Guerreiro, muito obrigado, vamos ao placar, o placar do jogo amanhã, conversa muito boa, quando o presidente chega, a conversa rende, né, Canarinho está pedindo aqui, para a gente ir até meia noite, mas o presidente vai descansar, Canarinho, tenha calma, diga aí, doutor Alisson, o seu placar para amanhã, não pipoca e não, meu placar, 2x1 dinossauro, Fortunato, 2x0 Souza, o meu é 3x1 para o dinossauro, sem medo de ser feliz, e aí eu vou para a galera amanhã, lá no estúdio da, eita aí, está no outro aí mesmo, o Fortunato. 2x1 dinossauro, com gol de Daxon de falta. O meu também é um de Daxon. Isso é caldo de cana, Juninho é caldo de cana, tá tomando caldo de cana. Sou fruto de laranja. Ué, eu estou lendo aqui, um torcedor amigo nosso, Renan, Gameplay, ele está dizendo assim, amanhã tem que fazer o gol no segundo tempo, porque se fazer o primeiro, sempre levam no segundo. Renan, se eu não me engano, nós fizemos dois no Botafogo no segundo tempo, não foi, ué? Foi. Aí eu pensou, tomamos um gol, e no segundo fizemos dois, eles anularam um, então, isso é muito relativo, essa questão de fazer o gol no primeiro, no segundo, não importa até se fazer gol. Olá, Débora, tem uma coisa, o Souza traimeu o pênalti? Peinou. Traimeu. Ricardo, Ricardo é um grande pegador de pênaltis, ouviu? Amanhã não tem pênalti não, amanhã o Souza ganha no jogo. Deus quiser. Você na sua experiência aí, nos seus cabelos brancos aí, que Deus lhe deu, graças a Deus. Tá com cheiro de dois a um, rapaz. Abraçar meu pai aqui, que tá na audiência da gente. Guerreiro, deixa eu lhe dizer. Quando foi em 2019, com 13? É. Você já viu alguém perder de véspera? Alguém saber o resultado de véspera? Então é o seguinte, é ir pra bola e jogar a bola, deitar e rolar naquele gramado do amigão e ir pra cima deles. Se Deus quiser, dois a um. É pudim. Tá certo. Mais alguma coisa, Guerreiro? Não, meu irmão, só um abraço e valeu aí, ideia maravilhosa, bola pra frente. Tamo aí, torcedor, força, figa, pensamento positivo, concentração total no jogo, no jogo, até amanhã no jogo. Tudo pelo jogo, até amanhã, só o jogo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E na vitória lá, você vai entrar na live com a gente amanhã, viu? Segura o celular lá com a dona Giselda aí. A gente entra, tranquilo. Valeu. Canarinho, um grande abraço, Canarinho. Valeu, garotão. Abraçar a todos os amigos que estiveram aqui conosco na live, audiência muito boa, novamente, do Silo do Dinossauro, nunca decepciona. Obrigado a todos. Valeu, Fortunato. Valeu, garotão. Valeu, guerreiro, ao Canarinho. Abraçar os amigos que estão aí com a gente. Resistir aqui, um abraço para a dupla de Eduardo, professor Eduardo Filho, professor Eduardo e o grande advogado Eduardo Filho, Fifi, estão todos aí de rádio ligado, Rodrigo, do doutor Zezé. E valeu, vamos rumo à classificação. Valeu, Juninho, um grande abraço. Botar o pretinho para correr pela live. Valeu, torcedor. Valeu, Alan, por Deus. Um abraço, pessoal. Até a próxima aqui, na Rede Garotão. A gente volta com mais roupa e barra. E amanhã, 11h30 tem a resenha e às 19h a gente chega no YouTube. Oi? Hein? Não é open bar não, é open. Eu disse... Quem disse isso? Você, eles chegam de open bar, não tem bar não. Foi Juninho que disse, aí eu peguei. Eu peguei a sugestão, viu, garotão, pode mandar um cerveja para mim aqui. Vamos arranjar um patrocinador. Um abraço, pessoal. para encerrar, Alan.